Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que era amor quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Que vale mais que dois ou três Oh 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 Somos verso e poesia, autônomo e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações o sol se fez O que vale mais que dois ou três O que vale mais que dois ou três O que vale mais que dois ou três